Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder Eu vi o céu se abrir, eu vi a saça acender Eu vi março e nave, eu vi o céu se rasgar Eu vi fuxo cantar, eu vi surdo ouvir Eu vi Lázaro sair, vi faraó se prostrar Mas o que eu quero é a glória, eu quero te condenar A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que se manifestou na cruz foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que vem, a glória que vem, a glória que vem A glória que vem, a glória que vai A glória que vai, a glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que vem, a glória que vai Se manifestou na cruz foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que vem, a glória que vai A glória que vem, 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 que se mande em este lugar. Foi a glória do Pai. Obrigado.